Música Salve família menino Nathan, aqui quem fala Nathan, pessoal o seguinte, estou aqui com o Man of Madden Quem foi que me enviou esse jogo foi a Bandai Nanko Brasil juntamente com a NVIDIA Brasil Muito obrigado a ambas por terem me enviado o game e estou muito feliz porque é um jogo que eu estava ansioso para jogar Eu estou rodando ele no Predator Helios 300 que a Wacia Brasil me enviou para testes Uma observação antes de a gente começar o vídeo é que na parte de configurações gráficas eu não estou conseguindo rodar Música D. Jogar sozinho, tem a opção de jogar com mais um amigo, que é uma novidade para mim, uma grande novidade Então vamos nessa, vamos aqui iniciar, eu vou fazer a série desse jogo, já estou confirmando com vocês Eu vou fazer a série desse jogo porque, cara, esse jogo vai ser top demais, esse jogo vai ser muito top demais E é isso pessoal, estou jogando o jogo numa GTX 1066GB, tudo bem? Vamos lá, vamos que vamos Já começou, embrasado Meu nome, meu nome, meu nome, meu nome A CIDADE NO BRASIL Stop the presses What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to Can I fight? Hey, give me a quarter Why? Gonna find out my future Let's have it What's in store for me, Pop? Do you have any questions about these cards? Do you have any questions about these cards? Let's go Look at this card Tell me What did you see? What did you see? What did you see? What did you see? I don't like it I don't like it I don't like it Característica atualizada Let me go Oh, yeah? Think you got the stuff? Do you have any questions about these cards? Do you have any questions? Do you have any questions? Do you have any questions? Okay, what are they chat about here? Do you have any questions about these cards? Do you have any questions? Do you have any questions? Do you have any questions? Acabou? Aí, conquista Caraca, moleque! Mano, esse jogo é muito bom, de verdade Cargo 2! Cargo 2! Cargo 2! Cargo 2! Cargo 3! Cargo 4! Cargo 5! Cargo 2! Cargo 1 Cargo 5! Cargo 5! __ Onde? 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 Velho, não entendi esse começo. Ficou meio confuso ali. Onde? 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 N carry-te! Ficou! Vamos lá. Deixa eu ver essa foto, pegar ela aqui, tal. Para, papai, volte logo, maio de 47. Então, 1947 é a época que se passa mais ou menos o game, né? Ah, ele não pode caminhar muito, né? Eu não sei se eu conectar o... Que merda, cara! Tá, beleza. Deixa eu ver se no corpo dele tem alguma coisa. Não, não tem. No corpo dele tinha uma carteira, né? No caso, não consigo mais pegar essa carteira. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Ah, consigo! Eu queria saber se no controle do Playstation 4, se eu conectar o controle do Playstation 4, ele vai ter aquele padrão de... Por exemplo, você não pode mexer o controle porque senão acontece alguma coisa de ruim. Eu não sei se eles colocaram somente no Playstation 4 ou se aqui tem. Depois eu vou dar uma testada, só para dar uma coelhada só. Mas o jogo está muito bonito. Beleza, aí tá? Beleza, aí tá? Ah tá, durante... Ah tá, durante a gameplay eu não posso mexer o mouse. Parece que ele está com essa travadinha aqui. Não tenha calma. Beleza. Beleza. Não, vira pra trás. Não! Eu apertei o botão errado sem querer. Pra mim, eu já ia ter um personagem morto, que isso não gere consequências. Ah não, vai começar a sacanagem aparecer pessoas. Ah, não acredito, vai começar. Vai começar a palhaçada. Deixa eu ver. Posso olhar aqui? Tá trancado. Beleza, aqui eu não posso... Como é que eu faço pra andar um pouquinho mais rápido? Ah tá, só apertar shift. Vai, não. Vai, vai. Como é que eu faço? Aperte. Tá, eu não peguei o time. Uh! Nossa! Esse jogo é tenegroso, velho. Ele tá rodando bem no notebook, viu? Tô impressionado. É incrível como que a Wacer faz um notebook gamer que consegue ficar por muito tempo no mercado rodando os jogos atuais. Tô curioso pra testar o Control. Control é um jogo que eu tô muito curioso pra jogar. Ele. Oh, deixa eu ver. O corpo dele tá piscando. Deixa eu dar uma olhada no corpo dele. Oh, damn it. Buckley. Last time I saw him in the mess hall, he was fit as a fiddle. Que que é isso, velho? A pessoa fica assim. Nossa, velho. Meu sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Sair. Tá, ele foi pra cá, não foi? Eu não vi isso direito. Tá, ele foi pra cá. Mano, será que vai ter a opção de eu terminar com os personagens todos vivos? Ou vou terminar com todos mortos, do jeito que eu sou um desembestado? Deixa eu dar uma olhada nisso. Aparentemente, tá tudo bem. Melhor calar a boca. Melhor calar a boca. Charlie, get over here. Charlie, get over here. Será que é aquela criança Que tá matando todos Mano, eu curto bastante Jogos desse tipo É bom demais Ó a criança ali, ó a criança ali Ei, vem aqui Oh, Deus, não Jogos Não, você não gastou a sua munição Você não fez isso O que tá acontecendo, velho Meidei, meidei Está alguém lá? Olá, pode alguém lá me ouvir? Oh, vamos lá Vamos lá, velho O que é isso? Oh, lexeta Não 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 O que é isso? Todo mundo tá morrendo, velho Caraca, moleque E começou E começou E começou E começou E gradually E Desculpa Não O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?